Fala galera, estamos de volta aí na série Jogando até Zerar, como eu falei aí pra vocês aí no meu Instagram E ia sair o jogo do Sonic aí, a gente tá começando Sonic the Red Rock 2 com a ajuda do Tails, cara Vamos iniciar aí, e galera que vai ver o vídeo aí de Jogando até Zerar, esse é o primeiro mundo, primeira zona do Sonic Já vai se inscrevendo no meu canal, vou dar um pauzinho, já vai se inscrevendo no meu canal, já ativa o sininho de notificações Deixe aquele joinha, prenete e compartilhe, comenta galera, preciso da descrição de vocês Preciso da visualização de vocês, se você é um gamer como eu, já vem comigo, vamos lá começar o Sonic Tanto no YouTube, quanto na Rumble, cara, então vai lá na Rumble também, eu falo também, puxo né Vai na Rumble lá, também se inscreve na Rumble, deixa um Rumble lá pra mim, tá, que é uma plataforma nova aí de vídeos, né Então, www.rumble.com, vai lá, é só procurar, sou só mais um gamer, tudo separado, com uma centavula no só Também, com uma porradinha aqui, o macaquinho E vocês me sigam no Instagram, cara, no Instagram, vocês vão me seguir lá, vão me acompanhar, tá Pô de bola, sou só mais um gamer, tudo separado, com uma centavula no só também Ou junto sim, uma centavula no só Vamos lá pegar aquelas moedinhas Show Primeiro mundo sempre são os melhores, mais fáceis Velocidade, burlesca Tem que ir em cima Tem que ir em cima Ah, vamos você correr, vamos embora Vamos correr Beleza Pegar as moedinhas Cair ali, não sei Por que cair, mas cair Vamos lá Vocês pediram, e eu tô cumprindo aí com a minha palavra, vamos jogar Sonic the Red Bobb 2 Até zerar Tamo de volta aí com esse oriço aí, vocês não querem ter do oriço azul, cara? Mas vamos lá Será que vocês querem o oriço azul? O oriço azul que eu vou dar pra vocês Cara, é legal que esse jogo aqui dá até pra duas pessoas, cara Na competição, acho que um, pelo menos um joga com o Tails, outro joga com o Sonic Mas, mas assim, jogando pra uma pessoa só Jogamos com o Sonic, o Tails acompanha a gente, né? Então vamos aqui, ó Ele sofreu um upgrade, cara O Sonic sofreu um upgrade e ele agora vira um gatinho aqui, ó Ele gira e solta pra ganhar velocidade Então, beleza Passamos da primeira fase E eu acho que já caí num bônus Em alguma vida, não sei como é que é aqui a situação Cinco vidinhas E vambora Vamos nessa Então continue, né? Então continue Vamo lá Se é continue na primeira fase, cara Esse jogo deve ser difícil, cara Velocidade Vamos, vamo na velocidade Vamo na velo, vamo na velo Vamo na velo Vamo que que dá Vamo lá Vamo na velo Mulcair Vamo na velo Vamo na velo Vamo na velo Vamo na velo Opa, tem o que a gente faz ali, tem o que a gente faz ali, tem o que a gente faz ali, tem o que a gente faz um checkpoint, né? Vai, mas já? Isso, mas já? Na segunda fase, já vem? Já vem já o cheque? Pra mim seria na zona 3? Vou botar o link, vou botar o link dele. Que carrinho, cara? Eggman de carrinho, Jim Carrey de carrinho? Aê! Cara, simplesmente mais fácil do que eu pensei, o Sonic tá quase desequilibrando ali. E é isso aí. Sonic... Got... Peguei. Showzaço. Então, galera, já acabamos com uma zona 1? Ah, zona 2, cara. Então, um vídeozinho curtinho, a gente já fez o vídeozinho da zona 1. Cara, um vídeozinho curto, perfeito, aí de 5 minutinhos daí. A gente já fechou a zona 1 aí da Green Hill Zone, acho que era a Green Hill Zone, se não me engano. É... Cara, eu pensei que o jogo fosse ser mais difícil, mas pelo menos a primeira zona não foi. Vamos ver daqui pra frente. Quem viu o vídeozinho da primeira zona aí, o vídeozinho curtinho, eu vou fazer vídeo zona por zona. Já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe aquele joinha pra gente, compartilhe e comenta. Um vídeozinho, não deu nem pra sentir o gostinho, mas o próximo tá aí no sábado e a gente vai virar esse Sonic aí juntos, tá? Que vocês pediram e eu vou construir. Valeu? Então, sempre em frente, com a ajuda do Papai do Sela aí em cima, a gente vai dar a nossa parte aqui embaixo. Sou só mais um game, se você também vem comigo. Valeu? Até o próximo sábado, tem essa zona aí. Valeu? Tchau. 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 Tchau.